Música Pegada no Premium Fight, evento que serve como seletiva para o Max Fight, um dos melhores eventos nacionais e sem dúvida o mais bem organizado de todos. Estamos aqui do lado do organizador do evento, o Ricardo Saldanha, que vai explicar pra gente. Ricardo, o evento dessa vez tem um formato diferente, né? São três edições seguidas, hoje, sábado, amanhã, domingo e na quarta-feira. Explica como vai funcionar. Isso, a ideia disso é pra um GP, porque o lutador não se desgaste tanto, fazer três lutas num dia, fica puxado. Ele faz uma luta, fez uma no sábado, uma no domingo e a final na quarta-feira. E o campeão ganha a vaga pro Max Fight. Maravilha. E além do GP, tem as lutas casadas também, as super lutas, né? Isso, cada dia a gente pegou um lutador de destaque no cenário, que vai fazer uma grande luta. Aqui a gente vai ter o Vinícius Salvador, que é uma revelação. Matheus Serafim, Cassiano Títio, Claudieri Freitas. Grandes lutas. Beleza, galera? Vamos conferir. Estamos com o Matheus Serafim, grande campeão da noite. do sábado. Matheus, primeiro eu queria que você falasse um pouco da luta ali. Você estudou bem ali no começo, ficou só ali, né, aguardando. Aí deu o bote certo, aí queria que você resumisse um pouquinho. Sim, então a minha estratégia desde o começo era botar pro chão e finalizar rapidamente. Eu tenho uma luta daqui duas semanas, então a intenção não era eu me expor agora nessa luta. E graças a Deus o que eu treinei deu certo. E você tá há mais de dois anos, né, sem lutar no Brasil. Como que é voltar? E voltar num evento tão bem organizado do nosso amigo do Ricardo, né, Saldanha? Exato, Saldanha, pô, sempre fazendo os melhores eventos do Brasil. Pô, fiquei muito tempo fora, mas tô muito feliz de estar de volta aqui no Brasil. E, pô, quero me consagrar aqui, quero lutar aqui. E aqui é minha terra, é aqui que eu sou feliz. Então daqui duas semanas a gente tá te vendo de novo no queijo? Daqui duas semanas em Barueri, o Hugs Combat, a luta principal também. Vamos lá, tamo com tudo. E a pegada vai estar lá. E a pegada vai estar lá. E a pegada vai estar lá. Estamos agora com o Cassiano Títio, o grande vencedor da noite do Prêmio Fight 6. Títio, eu queria que você comentasse um pouquinho da luta. Parece que ali a estratégia era essa mesmo. Trocou um pouquinho em cima, mas logo botou pro chão, dominou ali até pegar. Queria que você falasse um pouco. A estratégia era fazer o MMA completo, né? Manter a calma, que é mais importante. E deu tudo certo. Trabalhei bastante pra isso e vou trabalhar cada vez mais e mais. Quero agradecer o evento, agradecer meu adversário, agradecer vocês aí que apoiam o MMA. Pô, muito obrigado. E faz um tempo que a gente se encontrava aqui em São Paulo, né? Tem alguma coisa programada aí pros próximos... Até esse ano vai lutar? Como que tá? Com certeza, esse ano eu luto ainda. Agora retomar firme o cenário nacional. Lutar bastante. E é isso aí. Trabalhar, ganhando ou perdendo. Vim pra fazer o trabalho, fazer um grande show. Respeitando todo mundo e é isso aí. É isso aí, galera. Cassiano Títio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí você acabou dando até uma certa sorte, porque todo campeão tem que contar com a sorte também. Seu adversário do domingo acabou se contundindo e te classificou direto pra final. A energia da luta de domingo se reservou, somou pra essa luta e foi esse atropelo infelizmente pro André, né? É, então, no caso, hoje era o final, então todo mundo quer ser campeão, eu também quero ser campeão, então eu entrei pra dar o meu máximo que nem eu faço em todas as lutas. Maravilha, velho, parabéns. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal E agora para finalizar, Ricardo Saldanha, organizador do evento Ricardo, depois dessa maratona de três eventos Foi pauleira, cansado pra caramba Mas acho que o sucesso que foi o evento é gratificante Lógico, porra, cada lutador que a gente deu pra ver aí Com certeza vários desses vão estar no Max Fight agora também Moleque novo, começou no GP com 3 e agora tá 5-0 Uma revelação O Salvador aqui pegou um moleque duríssimo, que é o Deloco Porra, lutasse, atropelou Então vai ter muito moleque aí que vai dar muita felicidade pro Brasil Então é isso galera, Premium Fight, mais um pra TV Pegada Se inscreva no Youtube, siga nossas redes sociais Rússs E aí Tchau 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 Tchau